Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso das palavras Todas estas palavras têm o mesmo significado que é embora ou apesar de, mas são usadas de forma diferente. Though, although, even if, even though são conjunções seguidas de orações. Ou seja, sujeito seguido de verbo. In spite of e despite são preposições seguidas de substantivos. Repita as frases em inglês. Gostei da festa apesar da dor de cabeça. I enjoyed the party in spite of having a headache. Embora ela estivesse lá, ela não reconheceu a presença dele. Embora ela estivesse com raiva, ela não disse nada. Though, she was angry, she said nothing. Ela passou na sua prova apesar de ter um professor ruim. Apesar do trem estar atrasado, consegui chegar a tempo. Even though the train was late, I managed to arrive on time. Apesar de sua deficiência, ele trabalha muito. Embora eu não entendesse uma palavra, continuei sorrindo. Though, I didn't understand a word, I kept smiling. O argumento mais forte, entretanto, é político, não econômico. The strongest argument, though, is political, not economic. Embora eu não concorde com seus pontos de vista, acho que ele é honesto. Embora ele trabalhasse muito, ele não recebeu a promoção. Though, he worked very hard, he didn't get the promotion. Apesar de ter tido um bom desempenho na entrevista, ele não conseguiu o emprego. Extraordinary, espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também estamos no Instagram e Facebook. E até a próxima semana.